Jornal da Manhã O show começou Não me ligue mais Já faz um tempo que eu tirei você da minha vida Desce e me deixe em paz Não sou seu objeto e também não sou sua preferida Se tem de ser, não te quero mais Eu vim nessa estrada A paixão acabou e o amor morreu Tchau, tchau, se é mancada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, se é mancada Se está arrependida e pede pra voltar Não vem com o choro logo e não vou perdoar Tchau, tchau, se é mancada Se tem de ser, não te quero mais Eu vim nessa estrada A paixão acabou e o amor morreu Tchau, tchau, se é mancada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, se é mancada Se está arrependida Se está arrependida e pede pra voltar Não vem com o choro logo e não vou perdoar Tchau, tchau, se é mancada É bem melhor assim, não quero mais te ver Minha vida livre e longe de você Tchau, tchau, se é mancada Se está arrependida Se está arrependida e pede pra voltar Não vem com o choro logo e não vou perdoar Tchau, tchau, se é mancada Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de guiadas E o coração vazio, tadinho Olha ele cantando uma titulão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais me direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de sofrer o feliz Mas quando chega em casa Ele chora Ele chora Chora Olha ele solteiro feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora Olha ele Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de guiadas E o coração vazio, tadinho Olha ele cantando uma titulão Mas todo mundo sabe que seu coração É mole pertence a mim Tá aí, porque não consegue mais me direito Tá aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de sofrer o feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora Paga de sofrer o feliz Mas quando chega em casa Chora Chora Ele chora Chora Paga de sofrer o feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora Paga de sofrer o feliz Mas quando chega em casa Chora Chora Ele chora 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 Dali Pop Poooo Um Uh 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 Tô subindo no elevador Abre a porta e escuta o que eu vou te dizer Vou te dizer Teu amor foi feito a mão pra mim Me pegou, estacionei em você Com você tudo é melhor Você é o presente que Deus me enviou Todos os dias ao teu lado Aqui sempre estou E vou sempre estar Sempre estar Nem que o carro quebre E no deserto eu vou te ver Vou te ver E nem que o barco afunde Eu vou nadando até você Você O fenômeno está de volta Banda Mega Pop Show Com você tudo é melhor Você é o presente que Deus me enviou Todos os dias ao teu lado Aqui sempre estou E vou sempre estar Sempre estar Nem que o barco afunde Eu vou nadando até você Por você Por você Nem que o carro quebre E no deserto eu vou te ver E no deserto eu vou te ver Vou te ver E nem que o barco afunde Eu vou nadando até você Por você Por você Por você Por sofrência Decidi Em te procurar Essa noite eu não dormi Essa noite eu não dormi Preciso tanto meu amor Te encontrar Decidi Eu quero você Nem seus pais e ninguém Vou impedir Os sonhos desse amor Não quero saber O que vão dizer Meu bem O importante é você O nosso amor é forte Maior que o oceano E eu só tenho medo De um dia te perder Enquanto houver razões E não há nada Que nos separa O meu coração Só bate e pote Por esse amor Por esse amor Por esse amor Bamba Mega Pop Show Não quero saber O que vão dizer Meu bem O importante é você O nosso amor é forte Maior que o oceano Eu só tenho medo De um dia De um dia te perder Enquanto houver razões E não há nada Que nos separa O meu coração Só bate e pote E por esse amor Por esse amor Decidi Amém